Música Sai, sai, candeia, que no céu nem avião Hoje é só a lua cheia, variando o meu sertão Você chegou, agora vai começar Vem meu amor, que se joga neste luar Bato gay, abogou, é to go, eu sou filho Te chamou, foi a ver, joga o laço No trovão, é to go, eu sou filho Desse chão Sai, sai, candeia, que no céu nem avião Hoje é só a lua cheia, variando o meu sertão Sai, sai, candeia, que no céu nem avião Hoje é só a lua cheia, variando o meu sertão Você chegou, agora vai começar Vem meu amor, que se joga neste luar Bato gay, abogou, abogou, é to go, é to go, eu sou filho Me chamou, me chamou, foi a ver, joga o laço No trovão, no trovão, é to go, é to go, eu sou filho Eu sou filho, deste chão, desse chão Bato gay, abogou, sabo bem, abogou, agogou É to go, eu sou filho, me chamou Tchau, 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 tchau Obrigado.